É a loja toda em até 12 vezes sem juros no Carnê! Nunca foi tão barato renovar a sua casa! Sejam mais uma vez bem-vindos à nova lara aqui de Alta Floresta. Eu me chamo Lucas, sou o gerente aqui da loja e venho aqui hoje falar pra vocês das ofertas que nós estamos tendo nessa semana agora de fevereiro. Toda a nossa loja até em 12 vezes sem juros no Carnê. Confira comigo! Pra você que tá precisando aí de um fogão novo pra sua casa, todos os nossos modelos de fogões aqui da nossa loja estão até em 12 vezes sem juros no Carnê. São várias opções, tem opção de 4, 5 bocas. Esses modelos agora que tá bem na moda, que é com tampa de vidro, que facilita bastante na limpeza do seu fogão. Como esse fogão aqui também de 4 bocas da Miller, apenas R$ 66,90 a parcelinha em 12 vezes sem juros no Carnê. E pra você que tá precisando de uma máquina de lavar, modelo faz tudo ou tanquinho, nós temos várias opções aqui na nossa loja de tanquinho, centrífuga. O modelo de máquina faz tudo de várias marcas e tamanhos também. Tem máquina de 9 kg, de 11 kg, de 12 kg, 14 kg, até os maiores tamanhos, até 17 kg, pra melhor atender você. Eu não poderia deixar de falar pra vocês das várias opções de freezer que nós temos aqui na nossa loja. Nós temos freezer de uma boca, duas bocas, freezer horizontal, vertical, beleza? Todos os nossos modelos de freezers de diversas marcas, até em 12 vezes sem juros no Carnê. É isso mesmo. Chegou novidade aqui na loja e tem refrigerador com desconto até de 40%. É isso mesmo. Vem aqui na loja conferir, tá? Nós temos todos os nossos refrigeradores. Estão na oferta até em 12 vezes sem juros. Mas lembrando que nós temos várias opções, que além dessa forma de pagamento extraordinária, nós ainda temos um desconto pra você especial, pra você realizar o sonho do seu refrigerador novo aqui com a gente da Nova Largo. Olha só que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês esse lindo televisor aqui da marca Toshiba. Olha só que monstro de televisão, beleza? Televisor Smart, né? De 65 polegadas, tá? Você compra aqui na Nova Largo esse televisor ou qualquer outro modelo de televisor aqui na loja tem 12 vezes sem juros no Carnê. Então venha pra loja, aproveita, confira essas ofertas, venha negociar com a gente o seu televisor novo aí pra sua casa. E pra você, né, já completar aí a sua sala, né, com todos os móveis aí da sua sala, nós temos esse lindo rack também, temos várias opções também de painéis pra diversos modelos e também de televisão, também os painéis. E também todos os nossos estofados na loja, assim como esse que eu tô utilizando aqui, sentado, estão até em 12 vezes sem juros também no Carnê. Então venha pra loja conferir as nossas promoções de televisores, rack, painéis e estofados. Bora fazer a festa, pessoal! A sua caixa de som nova você encontra aqui na Nova Largo. Modelos Bluetooth como esse aqui, pequeno, você encontra aqui. Mas você que gosta de fazer um pouco mais de barulho, procura uma caixa com uma potência maior, nós também temos aqui na loja, tá? Caixas até 1100 watts. E lembrando, todos os modelos de caixa de som nessa campanha promocional que nós estamos tendo aqui na loja, você compra até em 12 vezes sem juros no Carnê. Então venha pra loja conferir. Nós temos desde os modelos maiores até modelos mais portáteis, assim como esse que eu estou segurando aqui. Lembrando que tudo é até em 12 vezes sem juros, beleza? Essas caixas de som são muito tecnológicas, tem entrada pra pendrive, pra cartão de memória, pega rádio também, tem bateria embutida, é Bluetooth também, que possibilita estar conectando seu celular aí sem fio com ela. Então todos os modelos de caixa de som aqui na Nova Largo em oferta pra você. E pra equipar a sua cozinha, nós também temos o produto ideal pra você, beleza? Nós temos várias opções de cozinhas aqui na nossa loja, tem cozinha em MDF, em MDP, tem cozinha também em aço, todos os modelos de cozinhas até em 12 vezes sem juros no carnê. Olha só que bonito esse modelo aqui, tá? Esse modelo da Capesberg. Além das cozinhas, é claro, que pra compor aí a sua cozinha, nós temos também várias opções de mesas aqui na nossa loja. Essa mesa aqui mesmo, pessoal, de quatro cadeiras, de pedra, até em 12 vezes sem juros no carnê. Fica uma parcelinha aí bacana pra você. E além de quatro cadeiras, nós temos opções também de mesas de seis cadeiras aqui na loja. Várias opções e materiais diferentes pra você escolher aqui na nossa loja. Então venha conferir as opções de mesa e cozinha que nós temos pra você. Olha só que legal! Na sua cozinha também você vai precisar de um liquidificador, você vai precisar de uma panela, vai precisar também de uma fritadeira. E nós temos várias opções de fritadeira sem óleo aqui na nossa loja. Olha só que bacana! Opções de tamanhos diferentes, marcas diferentes, estão todas em ofertas pra você, até em 12 vezes sem juros. E várias opções também de liquidificador, tem panela elétrica também de arroz, panela elétrica de pressão. Aqui na Nova Lá você encontra o melhor produto pra sua cozinha, beleza? Então vem aqui pra loja, nós estamos te aguardando. Pessoal, olha só que legal aonde eu tô agora em pé. Eu não sei se você sabe, mas na Nova Lá nós temos também uma linha fitness pra você que gosta e preza pelo cuidado do seu corpo. Nós temos opção aqui de produtos aqui na loja pra você manter o seu físico em dia. Então nós temos pula-pula, nós temos essa opção aqui também de esteira pra você fazer a sua caminhada aí no conforto da sua casa e não deixar de cuidar da sua saúde, que é o mais importante, não é verdade? E lembrando, todos esses modelos aqui de produtos da loja, dessa linha, até em 12 vezes sem juros no carnê pra você. E pensando no seu quarto, não deixando o seu quarto de fora, então nós temos promoções também na nossa linha de colchões, cama box, temos puff também, toda a linha aí de colchões e cama box, até em 12 vezes sem juros pra você, beleza? Nós temos diversas opções pra você escolher aqui na loja. Os mais diversos tamanhos também. Desde aquele modelo tradicional, até os maiores, como essa cama aqui, tamanho King, beleza? Até em 12 vezes também sem juros pra você. Então vem aqui pra loja conferir essas e outras ofertas. É a loja toda em até 12 vezes sem juros no carnê! Nunca foi tão barato renovar a sua casa! O Superfeirão da Nova Lá! Vem e aproveite!